Oi turma, cheguei, pois é. Durante a semana eu mostrei um passo a passo que eu ia fazer pra vocês, né? Essezinho aqui, ó, esse tapetinho aqui fofo, gostoso e lindo. Mas, mandaram umas ideias, me pediram pra fazer um outro tipo de tapete com esses triângulozinhos aqui e me pediram então o que? O peixinho! Não é o tubarão, não, gente, é o peixinho. Não tem barbatana, não. Pois bem, então vou ensinar vocês a fazer esse peixinho porque esse corpinho aqui nasceu desse tapetinho aqui. Então, vocês vão aprender dois em um. Quer aprender a fazer o meu peixinho? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. De boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, turma, vamos ao material. Nós vamos precisar de dois tecidos. Um que vai ser a parte externa do nosso peixe, né? Nesse caso aqui, esse marrom vai ser esse azul, tá? E esse aqui vai ser a parte de trás do nosso peixe, tá bom? A parte de trás, você sempre coloca uma coisa mais encorpada, tipo um brim, um jeans, uma coisa mais resistente. Porque não esqueça, isso é um tapete, tá? Tecido que eu tô usando, tricoline, gente. Aqui só pode ser tricoline, tá? Então, esse tamanho aqui, essa metragem aqui tem mais ou menos 83 de comprimento por 56 de largura, tá bom? O tecido tá cortado torto porque não tem problema, tá sobrando aqui pra baixo. Então, não precisa acertar o tecido bem certinho, não. Desde que esteja dentro dessa metragem. Nosso peixe, gente, tem que caber aqui dentro, olha. Tá vendo? Ele tem que caber aqui dentro. Vamos ao que interessa aqui agora. Como é que faz esse peixe, gente? Cláudia, tem o molde dele? Onde é que eu pego o molde? Puxa o molde, eu não sei, eu não sei o meu molde. O molde não sai do tamanho. Aquele mesmo, palavreado sempre. Então, vou fazer o seguinte, gente. Vou ensinar vocês a pescar o peixe, tá? Como é que faz esse molde? O tamanho vocês escolhem. Pode ser menor que esse, pode ser maior que esse. Aí o tamanho vocês escolhem. Vou fazer o micro peixe. Baseado nesse micro peixe aqui, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem. Fica a diferença que vocês vão ter que comprar um papel maior, tá bom? Marca o meio, ó, da folha que vocês vão usar. Preferência o retângulo, tá, gente? Porque vocês podem ver que o peixe não é um quadrado, é um retângulo. Mas se for um quadrado, pode fazer também um quadrado. Tem problema, não. Marcou o meio. Ó, meio do peixe marcado. Isso aqui é o meio do peixe. Meio do peixe. O que vocês vão fazer? Desenhar essa parte aqui, ó. Por quê? Porque quando você cortar, a outra parte já vai estar feita. Então, olha só. Ó. Faz de lápis pra vocês poderem apagar. Ó. É mais ou menos isso, gente. Daqui você vai puxar a barbatana, ó. Ó. A barbatanazinha dele. E vai entrar aqui, ó. É isso aqui, gente, ó. Meio peixe. Ó. Metade de um peixe. Pronto. Peixe feito, gente. Ó. Você vê? Fiz nada. Aqui. Chega aqui e corta, ó. Um. Aí, gente. Olha. O peixe pronto. Quer fazer a boquinha? Aqui, ó. Só cortar assim, ó. 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 Achou que ficou grande aqui? Diminui aqui na... Na barriga. Ó. Aí. Tem que entrar mais aqui? Entra mais aqui. Ó. Até vocês acharem que o peixe ficou no formato que vocês querem. Aí. Difícil, gente? Aí. Um peixe. Tá? Então, vem com esse negócio de... Ah, gente, me dá. Olha que eu pego esse molde. Já dei a isca. Já dei o anzol. Vai pescar. Ah. Anda logo. Vai pescar esse peixe aqui, ó. Faz o peixe em casa. He, 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 he. Então, vamos lá o que interessa. Peixe feito. Você vai precisar de uma parte. Essa parte aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Que é a parte de dentro. Porque nós vamos fazer essa parte aqui separada. Como se fosse esse tapete aqui, ó. Ó. Que nós vamos colocar depois de pronto. Na barriga do peixe. Por que, gente? Que eu vou fazer assim. Vou ensinar vocês a fazer assim. Porque se nós formos trabalhar com isso tudo na máquina. Isso aqui é muito grande. Pra gente passar embaixo da máquina. Vai sobrar um pedaço. Quando a gente tiver mais ou menos aqui no meio. Isso aqui não vai estar tão maleável pra gente trabalhar aqui. Então, o que que eu fiz? Resolvi fazer o corpo do peixe. Porque isso aqui é... Bota, tira. Bota, tira. Bota, tira na máquina. Então, resolvi fazer o corpo do peixe. Depois vir com o corpo e colocar aqui em cima. Tá bom? Então, nós vamos precisar pra fazer esse corpite aqui. Ó. Pra esse tamanho de peixe aqui. Um tecido. Vocês podem escolher o comprimento que vocês quiserem. Um peixe aqui maior. Com a cabeça menor. Um rabo menor. Aí vai de acordo com vocês. Tá bom? Aqui no meu caso. Esse tecido aqui. Ele ficou com... Com 36 por 40 e 4. Tá? 36 por 44. Medida flutuante. Tá bom, gente? Pode ser maior, pode ser menor. A largura não vai mudar, mas o comprimento pode mudar. E você vai precisar de faixas. Essas faixas, pessoal, eu cortei com 4 centímetros de largura pela largura do peixe. Tá? Então, ela aqui, ela tem 4 centímetros. Tá bom? Como eu não tenho amarelo... Acredito que não tenha amarelo suficiente pra fazer, eu vou intercalar com algumasinhas dessa aqui. E vamos precisar de mais ou menos pra esse tamanho, ó. 90 quadrados. Tô trabalhando com 10 por 10. Quer fazer 12 por 12? Pode fazer. Quer fazer 8 por 8? Pode fazer. Aí é com vocês. O tamanho que vocês vão fazer. A faixa pode, de 4, chegar a 6, conforme vocês vão aumentando o quadrado. Tá? Mas se vocês forem diminuir, vocês diminuam também a faixa. Porque senão vai ficar um espaço entre elas muito grande. Aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Pode ficar muito grande. Se vocês botarem uma faixa enorme aqui. Então, quando fizer assim, isso aqui vai ficar muito grande. Eu acho que não fica bonito. Tem muita gente que faz com esse grande aqui. Eu não acho que fica bonito. Eu cheguei a essa conclusão aqui por causa desse tapetinho avulso que eu fiz aqui, ó. Cheguei a conclusão que tinha que ser uma faixa, tá vendo? De 4 centímetros. Para uma metragem de quadrado de 10 por 10. Tem gente que faz quadrado de 12 por 12 com faixa de 6 centímetros. Isso é com você. Tá bom? A decisão cabe a você. O que vai ficar melhor. Então, é isso. E viés. Nós vamos precisar de viés porque nós vamos passar viés aqui, aqui e aqui embaixo. Um olhinho. O olhinho vocês podem usar o que vocês quiserem. Feltro, botão, aí com vocês. Então, já tenho cortado aqui. Vou fazer em duas cores. Vou fazer nessa cor e nessa cor. Ó. Vou trabalhar esse escama dele nessa cor aqui intercalada. Tá bom? Vocês podem fazer colorido como foi feito esse aqui. Ó. Fica o visual bem diferente. Então, vamos pegar aqui o nosso tecido. Ó. Esse tecido aqui, gente, pode ser qualquer tecido que você tenha aí. Não precisa nem ser tricoline. Porque ele não vai aparecer. Bem, turma. Arranjei um jeitinho de colocar isso aqui. Agora, não sei se a imagem vai ficar tremendo, hein? Ó. Já coloquei aqui, ó. Passei o viés aqui na ponta. E passei o zigue-zague na beirada. Porque esse aqui é um tecido que desfia muito. Então, pra... Porque eu vou trabalhar com isso aqui muito na máquina. Tira e bota, tira e bota. Então, nós vamos fazer assim. Vamos pegar agora, ó. E passar uma linha aqui, ó. De... Você pega umzinho. Coloca aqui, ó. De forma... Que ele... Forme um conjunto até lá embaixo. Ó. E você tenha uma distância precisa pro que você vai fazer. Quantos você vai usar? No meu caso aqui, vou usar cinco. Deixa eu ver aqui se não serão cinco mesmo, tá? E aqui, ó. Fazer assim que vocês veem melhor. Ó. Então, quanto mais cá pra baixo você colocar, mais vai aparecer aqui. Então, pra não aparecer tanto, bota mais pra cima. Ó. Faz o teste, bota mais pra cima e vê qual a distância que ficou aqui pra vocês traçarem uma linha. A primeira aqui vai ser com uma linha, tá? Ó. Três centímetros. Você pode traçar uma linha com três centímetros. Porque se fizer com dois... Pode ser com dois também. Vamos botar com três. Ó. Então, vamos pegar aqui. Ó. E vamos traçar aqui uma linha com três centímetros. Três, ó. Fica direitinho a linha. Pode ser de caneta, tem problema não. Porque isso aqui não vai aparecer. Ó. Essa linha aqui vai ser nosso guia. pra colocarmos as nossas escamas. Um. Com alfinete. Aqui, gente, eu posso botar uma... Essa cor e depois essa aqui. Ou posso intercalar. Tá? Eu vou botar uma cor dessa e uma dessa. Vou preferir fazer assim. Como se ele fosse uma riscadinha. Ó. Esses tracinhos... Esses aqui, ó. Virados sempre pro mesmo lado. Tá? Não pode botar um assim e outro assim, não. Assim fica tudo mais bonitinho. Como é que eu fiz isso, gente? Ó. Um quadrado. Dobrei no meio. Vinquei com ferro. E dobrei de novo. Vinquei com ferro. Tá? Tem bicho de sete cabeças nenhum em fazer esse triângulo. Aqui. Então, vamos organizar isso aqui, ó. A linha tá aqui, ó. Então, vamos prender aqui. Um. O que você vai colocar, ele fica por baixo. Porque a máquina, quando vier, ele já pega aqui direitinho, ó. Esse tecido aqui é ruim de trabalhar. Tá dobrado. Ó. Você vai prender todos eles aqui. Aqui. Depois que você prendeu aqui, ó. Eles certinhos aqui. Ó. Não pode ficar sobrando um pedaço maior pra lá. Tem que ficar certinho, tá? Então, vamos puxar pra cá, ó. Isso. Vamos passar uma costura aqui. Bem, Tom. Já coloquei aqui, né? Então, vou vir com a faixa. Vou... Vou prender a faixa aqui. Bem rente as camadas de baixo, ó. Aqui, ó. Bem rentezinha a camada aqui. E vou passar um pezinho de máquina aqui, ó. Tá? Segura aí. Ó. Passei. Um pezinho de máquina, tá vendo? Agora, eu dobro. Vou bater com o ferro. Pra isso aqui ficar bem certinho. E com essa margem aqui, ó. Ó. Eu vou fazer a outra sequência de triângulos. Aqui, ó. Com essa base aqui, eu vou fazer a outra sequência. Vou colocar os triângulos viradinho, ó. Pra lá. Aqui, com o biquinho bem aqui no meio, ó. Beirando aqui, ó. Tá? Vou fazer isso na extensão toda. E repetir esse passo a passo. Até terminar... Esse conjunto aqui. Ó. Bem retinho. E vou casar aqui, ó. Um. O biquinho de cá sempre em cima do de cá, ó. Ó. Quatro. Tá vendo? Mas eu vou precisar de um pra cá e um pra cá. Tá vendo? Por isso que, às vezes, a gente gasta mais do que a gente calculou. Porque se eu não colocar aqui, pode ser que esse aqui tampe aqui, ó. Um. E não fique aparecendo. Esse tampe aqui e esse tampe aqui. Vocês têm que fazer essa verificação. Porque esse biquinho tem que estar junto com esse. Esse biquinho junto com esse. Ó. Ó. Acredito que não vai ser necessário colocar um aqui, ó. Não tem necessidade. Porque eu vou botar um aqui, ó. Não vai adiantar muita coisa, não. Então, eu vou colocar, ó. Tá vendo? Não vou colocar aqui no cantinho, não. Nem aqui, nem aqui. Então, eu vou trabalhar aqui com quatro. Vou passar aqui a costura e já volto. Passei, ó. Agora, eu venho com a faixa de novo. Ó. Essa faixa aqui eu coloquei diferente, tá vendo? Mas é porque eu quis. Não tem nada a ver, não. Vou começar com essa faixa e terminar com ela. A última fileira também vai ser essa faixa aqui. Vamos lá. Ó. Colocar aqui de novo. Beirando aqui embaixo. E passar um pezinho de máquina. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Pois bem, turma. Prontinho. A parte de trás. Não é que fique muito certo, não. Porque o tecido, querendo ou não, ele encolhe. Mas você usa as fitinhas e fica certinho. Tá bom? Eu usei um tecido fino aqui. Se você usar um tecido mais grosso, ele vai encorpar mais. Tá bom? Vocês que sabem o tecido que vão colocar aqui atrás. Tá feito. Vamos separar essa parte. Agora, nós vamos cortar o nosso peixe. Mas antes de cortar, nós vamos colocar a manta. Por quê, gente? Porque peixe sem manta não é peixe. É uma sardinha. Vamos colocar a manta R1 aqui. Tá certo? Nesse tamanho todo. Por quê? Porque não dá pra gente colocar só no peixe. Fica complicado. Então, eu vou colar a manta aqui. Bem, turma. O que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Passo a passo. Coloquei a manta. Tecido. O forro virado pra você. Tá? Forro... O... Forro não, gente. A parte principal virada pra você. Tá? Porque isso aqui vai ser o fundo. Já colei. Quem não sabe colar, dá uma olhadinha no meu card aí. Que tá ensinando como é que faz isso. Tá? Quem não tem a manta... Quer colocar uma outra coisa dentro? Quer colocar, por exemplo, o feltro? Tá? Só que aí você vai ter que colocar mais camadas de feltro. Aí usa cola spray, tá? Temporária. Tá bom? Porque vai ajudar a colar e a segurar o tecido. Colou direitinho. Recortou. Tudo bonitinho, do tamanho. Vem com o tecido principal. Lado direito pra baixo. Vai colocar aqui em cima. Direitinho, ó. Certinho. Tem nada aqui pra ver, gente. É isso aqui, ó. Tá? Vai vir com o molde do peixinho. Colocar aqui. Vai prender ele todinho. E vai desenhar no verso do tecido. Tá? Você vai prender ele aqui todinho pra ele ficar bem firme. Pra você fazer aqui, ó, o verso dele todinho. Tá bom? Segura aí. Pronto. Aí, turma. Desenhado. Tá? Ó. Tô desenhando. Fixei agora os alfinetes. O que que eu vou fazer? Vou passar, gente, uma costura em cima dessa linha aqui, ó. Sendo que eu tenho que deixar uma abertura. Vou deixar uma abertura aqui pra poder desvirar isso tudo. Tá bom? Vou deixar aqui, ó. Uma abertura aqui. Mais ou menos desse tamanho assim, ó. Ó. Mais ou menos desse tamanho aqui. Pra eu poder desvirar isso tudo. Tá? Então, costurar em cima da linha, direitinho. Tem que firmar esse lado aqui também, tá? Só firmei o lado de dentro, mas vou firmar aqui o lado de fora também. Pra... Não escapulir na hora que colocarmos na máquina, ó. Tá? Então, vou fazer isso e já volto. Pronto, turma. Costurado e deixei a abertura aqui. Tá? Que que eu vou cortar aqui, ó. Bem rentezinho aqui, ó. Pra poder desvirar isso. Porque se ficar isso tudo aqui não dá, né? Então, vamos cortar. Deixando aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Aí, turma. Tudo o que é volta, você tem que dar uns piquesinho. Pra na hora que você desvirar, não ficar o tecido enrugado. Tá bom? Então, nós vamos dar uns piquesinho aqui, ó. Sem chegar na linha, tá? Ô, ô. Aí, ó. Ó o M que eu fiz. Tá vendo? Cortei a linha. Vou ter que vir aqui, ó. E passar uma costura aqui. Então, tem que ter cuidado. O que for bico, você tem que tirar a pontinha. Ó. Sem pegar na costura também. Ó. Esse aqui, você tem que entrar bem, ó. Aqui também. No biquinho aqui, ó. Você tem que dar uma entradinha aqui, ó. Quase chegando lá na costura. Tá? Agora, vamos desvirar. Sempre a gente desvira a parte maior. No caso aqui, são as barbatanas. Ó. Puxa. Isso. Agora, com pauzinho. Nada de tesoura, gente. Pode ser um rachi. Se você tiver em casa. Pra desvirar esses biquinhos aqui, ó. Ó. Isso. Puxadinho aqui também. Ó. Agora, vamos dar uma passada pra ele ficar bem assentadinho e as dobras ficarem direitinho. Ó. Aqui, ó. Biquinho aqui não ficou tão biquinho, tá vendo? Vamos ter que enfiar o pauzinho aqui dentro de novo. Quem quiser quiltar, gente, pode quiltar. Tá? Eu não vou quiltar, não, porque vai dar muito trabalho. Mas quem quiser pode fazer um quilte aqui na diagonal. Vai ficar bonito. Aqui, nesse tecido aqui, podia até usar, ó. Essa linha aqui pra quiltar, tá vendo? Agora, aquela parte que a gente fez, olha. Sentiu? Vamos escolher aqui aonde nós vamos colocá-la. Nós vamos escolher aqui, ó. Se nós vamos colocar o marrom. Aqui. Ou o amarelo. Ó. Eu acho que o marrom tá pulando mais. Não é? Do que o amarelo. Então, eu vou botar aqui nessa beirada o marrom. Porque depois nós vamos fixar isso aqui no corpo do peixe. Bem, turma. Já coloquei aqui, ó. Tá? O viés. Agora, vamos fechar esse buraco que a gente deixou. Enfia tudo pra dentro. Corta um pedacinho se ficou muito grosso. E vamos fazer aqui, ó. Passar uma costurinha aqui em cima. Simplesmente pra fixar aqui. Por quê? Isso aqui não vai aparecer. Porque isso aqui vai em cima, ó. Tá bom? Então, não tem problema não. A gente só tem que fazer aqui redondinho. Pronto. Fechei. Fechadinho, ó. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Gente, até fica bonito desse lado, ó. Eu não quero esse lado, não. Nós vamos colocar isso aqui, ó. De... Ó. Como isso vai assim. Nós temos que virar assim. E ver aqui, ó. As laterais. Porque nós vamos cortar aqui, ó. Depois da gente fixar isso aqui. Nós vamos cortar... Pra ver, ó. Aí, aqui, você vai ver se você quer mais pra cá, mais pra cá. Tá vendo? O rabo ficou pequeno. Então, vamos subir mais. Eu acho que por aqui, assim, tá melhor, ó. Hum. Aí, nós vamos fixar aqui. E fixar aqui. Vamos lá. Prender. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. E nem de dar like, hein. E tocar o meu sininho para ativar as notificações. Certo? Ó. Preso aqui. Vamos prender aqui embaixo também. Ó. E passar uma costurinha. Aqui. Vamos dar uma olhadinha do outro lado. Ver se tá tudo certo. Tá pegando aqui. Tá certo. Tá sobrando. Tem que sobrar aqui, tá, gente? Ó. Sobrar aqui direitinho. Tá sobrando direitinho. Porque aí, nós vamos fazer o que eu fiz aqui, ó. Como é que eu fechei aqui? Eu fechei com viés, ó. Quem quiser, pode passar o viés na extensão dele todo. Só vai ter um probleminha aqui, ó. No biquinho. Se você não quiser essa boquinha, aí você faz ele retinho aqui. Porque aí vai dar pra fazer o contorno do viés aqui bonitinho. Tá bom? Mas eu vou fazer nesse sistema que eu fiz aqui. Aí você vê se aqui, ó. Tá certinho com aqui. Se tá maior, se tá menor. Tá? Então, vou passar uma costura aqui. E já volto. Ó. Aí, turma, ó. Presinho. Tá? Coloquei um zigue-zague. Vai ficar mais bonitinho. Com linha de bordar. Agora, nós vamos recortar aqui, ó. Vamos fixar aqui. Pra não fugir. E vamos recortar em volta do peixe. Pra podermos fazermos o acabamento. Ó. Ó. Como eu falei pra vocês. Quem quiser fazer as escamas aqui no peixe, pode fazer. Eu só acho que é meio complicado isso tudo aqui ir pra máquina, tá? Mas pode fazer. Então, vamos lá. Tem a força, hein? Tem a força, hein? E aí. Lá de cá, agora. Tá sentindo que tá escapulindo? Bota mais alfinete, hein? Agora. Tchá, 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 tchá. E aí, gente? O que vocês acharam? Vamos passar o viés. Gente, vocês podem passar o viés assim. Só que eu acho que assim vai ficar muito grosso e não vai dar pra passar. Então, quem não sabe passar viés, gente? Vai aí no meu card que eu tenho algumas formas de passar viés. Tá bom? Ou quem quiser, compra o viés mais grosso que esse aqui, pra poder ele conseguir pegar tudo isso aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é de 35 milímetros. Você pode comprar um mais largo. Ou você mesma fazer o viés na cor marrom. Que seja mais largo que isso aqui. Aí você faz com 5 centímetros de largura. É, 5 ou 6? É. Tá? Pra você poder colocar tudo isso aqui dentro, ó. Tá bom? Vou colocar esse viés. Ah, o olhinho, gente. Aqui, ó. O olhinho. Vocês colocam aqui o que vocês acharam é melhor. Eu tinha aquele botãozinho perdido. Mas vocês podem botar até mesmo um enfeutro, ó. Você vê? Aqui, ó. Vocês podem chegar e colocar aqui um olhinho enfeutro, ó. Tá vendo como é que já dá uma graça no peixe? Tá bom? Eu vou botar o viés aqui, o olhinho e já mostro como é que ficou pra vocês, tá bom? Segura aí. Mais um passo a passo, gente. Que chegou ao fim. Nossa! Tô de peixe até aqui. Eu não aguento mais uma vez cama e peixe. Pois bem, gente. Mostrei essezinho aqui pra vocês, não foi? Tá? Todo coloridinho, todo bonitinho, no tom de azul. Aí resolvi fazer o passo a passo pra vocês, né? Desse. Olha como é que ele ficou. Um fofo. Até a caldinha ele bate, olha. Ficou espetáculo. Ficou. Olhinho. Ó. Que delícia. Então agora nós temos um parzinho de peixinhos pra botar no nosso aquário. O que vocês acharam? Se gostaram, dê muito like, 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 like. Se não gostou, dê like também. Tá bom? Se inscreva no meu canal, toque o sininho pra ativar as notificações e compartilha, gente. Compartilha, porque deve ter muita gente querendo saber como é que faz um peixe lindo como esse. Olha meu peixinho. De longe, meu peixinho. Ficou um arraso, não ficou? Ó, o viésinho colocado, tá? Partinho de trás, ó. Tá bem cheio disso. Fiapo, porque acabei agora. Tá? Então vocês agora já sabem como fazer um peixinho lindo pra colocar na sua casa. Certo? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! Um beijo lindo no coração de todos vocês. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Um beijo lindo no coração de todos vocês.